O Júlio Brin nasceu em 1933 e morreu em 2020. Deixou os valores se sentindo meio que órfãos e nos colocou diante dessa realidade de ter que seguir adiante sem ele. Obviamente com toda a contribuição que ele nos deixou, mas enquanto ele estava por aí era como se fosse uma espécie de padroeiro que zelasse por nós. Ele se aposentou, não sei se aos 70 anos de idade, mas continuou influenciando muito a formação de jovens concertistas, encomendando obras de compositores proeminentes. Deixou um legado importantíssimo, um intelectual extremamente profundo que sabia exatamente o que ele estava fazendo, mesmo quando as soluções musicais que ele adotava eram idiosincráticas.